Aleluia! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Se coloca de pé só quem vem adorar o nome santo do Senhor, aleluia! Aleluia! Diz para o seu irmão assim, ó, ei, você está na casa do Pai, aleluia! Diz para ele, ei, você está na casa do Pai! Agora diz isso ao Senhor, e na casa do Pai, há liberdade do Espírito Santo! Aleluia! Você tem liberdade para adorar o nome santo do Senhor! Você tem liberdade para levantar as suas mãos e expressar a tua adoração nesse lugar! Pois o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade! Aleluia! Você pode dizer amém bem forte nessa noite! Aleluia! Aleluia! Aplausos ao nome dele! Aleluia! Aleluia! Isso! Vamos! A vontade de Deus vai te seguir! Aleluia! Aleluia! Te amo, Deus Tua graça Todos os dias Todos os dias Eu estou em tuas mãos Eu estou me levantando Até me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus Grande, és fiel, aleluia És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Ele é bom Em todo o tempo Tu és tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus A bondade de Deus Sei que és meu Pai Que amigo és O vivo da bondade de Deus Eu te és fiel Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Que eu pego Eu cantarei Na bondade de Deus Tu és fiel em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Eu cantarei 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 Sua igreja, cante, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel Ele continua sendo bom E todo o tempo, todo está, amor E o amor, o amor é confinante E o amor, o amor é confinante E o amor, o amor é confinante Eu poderia estar, em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu em um dia me atraiu E o meu coração que o homem que descobriu E o dia contou, agora fale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu em um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia contou, um dia contou, um dia contou a glória Tentei me escolher por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não te construiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a glória vale mais um mil É que a sarça pegou fogo e não se construiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a glória vai mais um mil E o meu coração queimou até que descobriu O que é isso? 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 O que é isso?